Eu fico meio perdido aqui no meio, gente. Eu monto meus coisa doida aqui, os meus cenários muito doidos aqui e fico meio perdido aqui. Então hoje, gente, eu peguei e vou falar para vocês sobre uma planta muito fácil de cultivar, é a rainha das orquídeas, né? Ela foi eleita, pelo menos por mim, a rainha das orquídeas. Não menosprezando as meninas aqui, porque senão elas vão ficar tudo enciumadas, né? Mas essa é uma planta que teve uma época que ela pegou um valor, tinha gente que trocava casa, carro por isso. Hoje não, você compra muitas valquerianas por 50 reais, 40 reais. Muita gente aí faz um baita novela em cima de valqueriana. São plantas com perfeitas que custam 10 mil, 100 mil reais. Já foi a época disso. Não cai nessa conversa não, gente. Tudo bem, existem umas que tem as pétalas mais grandinhas, abre bonitinhas, o caramba quase. Mas para nós que somos orquidófilos caseiros, isso não importa, o que importa é isso aqui, olha a felicidade de um orquidófilo quando está envolvido, sabe, no meio de tantas variedades e todas floridas. Chega um pouquinho para lá, né? Eu sei que você quer aparecer. Entendeu? Olha isso, gente, uma diversidade, sabe? Tanto o Denfal, que é o mais simples, a Phalaenopsis, como as plantas mais difíceis, uma diversificação. é isso que eu quero para vocês. Mostrar para vocês. Quando eu falo que não existe milagre, não existe milagre, não tem milagre aqui não. Não tem água disso, canela, não tem nada dessas porcarias não. É um adubinho orgânico e acertar o cultivo, gente, que eu passo tantas vezes aqui para vocês. Mas tem pessoas que estão desistindo do meu canal. isso tá me deixando chateado, porque eu não quero vir aqui mentir. Eu não quero vir aqui inventar. Eu quero ser sempre o que eu sempre fui na minha vida. Sincero. Sabe, eu não quero ficar atraindo vocês, um público maior com mentiras, com chamarias para o vídeo mentiroso. não quero. Não faz parte da minha índole. E quando, se eu me tornasse uma pessoa assim, eu estaria envergonhando a educação que a minha família me deu. Enganando pessoas inocentes. atraindo pessoas com falsas palavras, falsas frases. Entendeu? Então é isso. hoje eu vim falar sobre valquerianas. Lindas, maravilhosas. Estamos na época das valquerianas. Abril, maio, junho, julho e até agosto ainda temos valquerianas ainda abertas e bonitas, né? Então eu vim mostrar para vocês como eu cultivo as minhas valquerianas. eu devo ter em torno de umas, entre, eu devo ter umas oito, umas oito só. Não tem uma quantidade gigantesca, não. Muitas foram compradas seedlings, foram plantadas assim ó, seedlings pequenininhos. Estão comigo há quase dois anos. Pode vir a florir ainda esse ano alguma? Pode. mas eu tenho algumas que já estão se destacando. Eu tenho tanto essa daqui que é a semi-alba que eu cometi um pecado e acabei quebrando um botão. Esse botão estava totalmente fechado. Eu falei, puxa vida. Aí o que que eu lembrei? Da receitinha da vovó, né? Peguei um pouquinho de água com açúcar, coloquei assim como essa haste de denfal estava só com os botões, ó como os botões abriram e ela aqui ó, de ontem, acho que faz uns dois dias. Coloquei aqui, ela foi abrindo aos poucos, aberta, linda, maravilhosa. Olha aqui ó, é a sua menina, sua cria. Tá? Aproveitei o botão fechado, coloquei na água com açúcar, porque ela ainda tem o pistilhinho aqui ó, a asquezinha dela aqui. Coloquei dentro de uma água com um pouquinho de açúcar e ela abriu. serve pra vocês quando vocês quiserem colocar rosas, né? Coloque um pouquinho de açúcar que a planta vai durar mais e vai abrir muito mais bonita. Então vamos falar sobre valquerianas. Valqueriana é uma planta, essa é a planta que gosta de sol. Essa é a planta que tem que ser levada no mais alto do seu orquidário, próximo ao sombrite, pelo menos uns 50 centímetros abaixo, recebendo sol mesmo. Ela gosta de sol. Tanto esta como a novilha, elas gostam de sol. Ah, a clande. Mas isso são coisas futuras que eu farei vídeos, pois eu tenho essas plantas e farei vídeos assim que elas me derem a oportunidade, né? Se chegarem a florir, eu venho e falo da planta. Se não florirem, eu faço com a planta mesmo e mostro pra vocês, sabe? E me utilizo das irmãzinhas delas, que na época estão floridas. Essas plantas não florem o ano inteiro. Essas plantas florem nesta época, essas plantas. Então, parem de viver de ilusão de orquídea florida o ano inteiro. Não. Compra uma de silica. Eu já fiz até uma coisa, né? Mostrando uma de silicone aquela, vai ficar lá um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, até ela perder a coloração, secar e rachar tudo de alho. Então, a valqueriana, ela exige sol, calor. Gosta. Uma planta de facílio no cultivo. Gente, amarra ela num toquinho, acopla ela num cachepô e já era. Põe um adubinho pra ela e largue ela lá. Lógico, vamos dar o trato dela, né? Águinha bonitinha pra essa planta. Nada de enxacamento. Essa planta não gosta de viver molhadona. Tá ok? Ó, isso aqui foram tudo simples, pequenininhos. Ó como já estão desenvolvidos aqui. Então, plantada uma na... Vou mostrar pra vocês, ó. Tá mostrado na plantada na placa de madeira. Outro no toquinho. Esse aqui num pedacinho de caipo velho. E acoplei ela num cachepô depois que ela começou a pegar um desenvolvimento. Assim como acoplarei essas outras e aquelas outras que estão lá cheias de raízes. As raízes demonstram o quê? Que essa planta ali já ficou pequeno pra ela. Então, ela joga pra buscar um pouco mais de umidade. Às vezes, receber um pouco mais de nutrição conforme a gente aduba. Entendeu? Então, você acopla. Mas é uma planta que solta muita raiz. É a valqueriana. A valqueriana, a aclande, plantas penduradas soltam muitas raízes e gostam disso. Então, a valqueriana, que é uma planta que adquire um valor na sua época dela, né? De... No auge dela, muito caro. Sabe? Quem tinha uma alma semialma, nossa, tinha um dinheiro bom na mão. Hoje não, gente. Hoje vocês encontram valqueriana quarenta, cinquenta. Entendeu? E por aí vai indo. Não ficam caindo nessas ilusões. Tá certo, tem umas valquerianas que abram com as pétalas bem mais redondas, bem mais retas, né? O labelo bem reto também. Mas, gente, a gente é orquidófilo caseiro. Nós não vamos participar de exposição. Nós não vamos fazer uma criação de plantas pra depois sair vendendo. Entendeu? Inclusive, até essas plantas com coisas que já estão no mercado, é preço muito acessível. Não essas loucuras que ninguém fala, ah, eu vou viver isso. Eu tenho cinco mil aqui. Sibling. E quando essas plantas crescerem, as plantas deles vão custar vinte e trinta real. E tá vivendo na ilusão que é aposentadoria. Cada um vive do jeito que quer, né? Alice no País das Maravilhas também tinha um chão repleto de ouro, de não sei o quê. Porque sonhar é bom, faz a gente seguir a vida. Mas se vive sonho em sonho, nunca vai cair na realidade. Então, valquerianas, gente, toquinho nelas. Muita luminosidade, muita luminosidade. Nada de encharcamento pra valqueriana. Tá ok? E vocês terão sucesso. Valqueriana é aquela planta que tem que ficar no alto do seu orquidário. Recebendo bastante luminosidade filtrada, tá gente? Não é direto no sol. Tem aquele filtro. Embora parece que passou pelo sombrite e tá chegando aquele... Não, ela está filtrada. Pode ficar sossegado que ela está filtrada. Nada de encharcamento nessa planta. Nada, 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 nada. Se é valqueriana indo pra frente, toquinho nelas. Amarre um toquinho e deixe a bichinha lá. Se vocês quiserem, vocês podem amarrar a valqueriana no final da planta, não embaixo da planta. Lá no pezinho das raízes, põe um pouquinho de esfagno. Mais nada. E ponha a sua adubação. Seja foliar, seja orgânico. As minhas tem tudo trouxinha. Se vocês repararem, tem essas sacolinhas pretas. Que são adubos que já estão aí há mais de quatro meses. Eu ainda não tive tempo de substituir. Mas preciso substituir. Mas olha o desempenho das minhas plantas. Então, a valqueriana, pra mim, é uma das plantas mais fáceis que tem pra se cultivar. Em síndria, valqueriana, aclande, que o pessoal fica achando uma baita... São as plantas que eu... São plantas um pouquinho mais caras. Mas hoje, nos dias de hoje, você encontra a valqueriana 30, paga ainda 50 reais. Você não vai achar uma pulseira dessa. Mas você vai achar uma planta pequena por 40, você não vai dizer... Cultivem a planta, gente. Vejam ela crescer, o desenvolvimento, até ela te dar esse retorno maravilhoso. Não fiquem indo atrás. Olha, a minha planta é especial. Minha planta é especial. 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 Gente, parem de se apegar a isso, porque está queimando dinheiro. Às vezes, uma planta que vocês compram a tais das especiais, você compra 5. Caiu na real. Tá ok? Então, valqueriana é isso aqui. Vou mostrar rapidinho um pouquinho para vocês, das valquerianas, como elas estão plantadas e como elas estão se desenvolvendo. Tá ok? Deu para vocês entenderem. Valqueriana é toquinho, muita luminosidade e nada de encharcamento. Tá ok? Vou mostrar para vocês. Deixa eu tentar sair do meio das minhas crianças aqui. Primeiro eu vou mostrar essa daqui. Olha que maravilha de planta. Olha. Olha. Ela não tem aquela forma linda, aquelas pétalas redondinhas, parece orelha de tapogijo. Eu estou tremendo mais que uma vara verde, coisa de velho. Ó. Tá vendo? É linda. Ela está plantada num pedacinho de caibro velho, ó. Ó. Velho. Caibro velho. Com uma trouxinha de adubo. Amarrei aqui essa planta. Ela tudo... Esse miolo dela aqui, ó. Esses pequenininhos. Isso aqui é tudo desenvolvimento. Já é o segundo ano que essa planta floresce para mim. Se eu quiser eu faço um corte nela aqui, ó. Vou ter mais uma planta, ó. Aqui. Só que primeiro eu vou esperar essa floração passar. Vai vir um bubo novo aqui. Aí eu posso vir a fazer um corte e não mexo nessa que está aqui. Só faço um novo plantio. Vou ter duas. Esta é a semi-alba. Tenho aqui plantas que eu comprei. Que são... Ó. Valqueriana Calimã versus A15. Não sei lá o que que vai sair desse negócio. Mas se for por analisar por raiz, ó. É uma planta que vai sair ou alba ou semi-alba. Reparem que a ponta da raiz está verdinha, ó. Toda verdinha. Toda clarinha. Mas isso não é um padrão para dizer que uma planta vai ser alba. Porque, olha. Tá vendo? Os bubos dela não tem manchas nenhuma roxa. Mas pode vir a ser um tipo. Mas aqui tudo indica que pode ser uma planta alba. As raízes falam muito a respeito das plantas. Ah. E reparem. Está plantada numa placa de madeira. Foi acoplado aqui, ó. Esse toquinho aqui, ó. Esses daqui, ó. Esse e esse são crescimentos nesse decorrer desse meu ano e meio, dois anos que eu tenho já essa planta. Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar na plaquinha. Olha. Essa planta está comigo desde... Olha. Não está muito longe não, ó. Doze do nove de vinte e um. Vinte e dois. Ainda vai fazer dois anos. Essa daqui está plantada num pedacinho de toquinho de árvore, ó. Ó. Alguém tem dúvida? Tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é a tal orelha de pau, ó. Isso aqui vem um tempo de época de chuva e depois ele seque e morre, ó. Mas não faz mal nenhum para a planta. Essa daqui, ó. Se vocês repararem a raiz, olha na minha mão. A raiz tem a pontinha meio avermelhada, ó. Essa já está indo para tipo. Vai ser o lilás, né? A alquídea lilás. Tá vendo? Essa daqui é uma... É uma... Catleva alqueriana. Daiane Wazel com Heitor. Essa poderia vir alba, por causa da Daiane Wazel. Mas olha aqui, ó. Ela puxou alguma coisa assim, ó. Mas pela ponta da raiz está meio amarronzada. Não é clarinha. Ela pode vir semi-alba ou tipo. Então ela está plantada num toquinho de árvore. Num toquinho de árvore com a... Olha, onde as raízes entrou? Dentro da trouxinha de adubo. Ó. Só isso, gente. Enfio ela lá na... Na parte mais alta do meu orquidário. Onde tem bastante sol. E isto é cultivar valqueriana. Ó, filha. Calma, calma. Papai está trabalhando. Então... Isso aqui é cultivar valqueriana. A rainha das orquídeas. Toquinho nelas. Bastante luminosidade. Mas bastante mesmo. Entendeu? Um adubo do seu uso. Eu uso aqui o meu... O meu rinite. Perdão. Não uso rinite. O meu bocache caseiro. Que eu mesmo faço minhas toxinhas. E mantenho elas... Digamos. Você plantou ela num toquinho. Você planta a planta aqui. Eu não fiz um toquinho. Tenho tantos aqui. Na hora que eu preciso. Um toquinho. Planta a planta aqui. A raiz vai ficar aqui. Você coloca aqui na pontinha da raiz um pouquinho e desfague. Põe ela no pendurador e pendura ela lá na parte que receba... No começo, quando vocês plantarem ela num toquinho, gente. Põe ela... Não põe ela direto no sol. Espera ela despontar a raiz e desgrudar. E depois vocês levam essa planta para o... Um lugar que ela receba mais sol. E já era. Ó. Se vocês quiserem plantar em plaquinhas de madeira. Isso aqui são caibros. Caibros de construção. Mas velhos. Ó. Velhos. Bem secos. Não pegue madeira verde. Vocês podem até pegar e depois vocês deixam a secar. Ó. Era um caibro quadrado. Ó. Ele era quadrado igual esse aqui. Ó. Todo quadrado. Eu cortei. E fiz essa plaquinha. Eu posso amarrar uma valqueriana aqui. E deixar ela aqui. Coloca um pouquinho de esfagma aqui embaixo. Para que ela tenha um pouco de umidade. Porque essa planta não gosta de viver molhada. E gosta de calor. Calor. Sol. Ok. Então é isso. Cultivo de hoje. Estão digitando uma dica de valqueriana. E não se prendam a... Porque agora vai entrar. Agora entrou a época dela. Vai aparecer um monte de nego vendendo valqueriana. A... 200. 300. 500. 1.000. 2.000. Não caiu nessa não. Vocês vão ver que... Essa planta fora de época de floração. Vocês encontram ela 40. 50. 60. Dependendo uma planta adulta até 70. 80. Entendeu? Não fique se apegando a formas de orquídea gente. Para nós que somos orquidófilos caseiros. Nós não vamos participar de... De exposição. Nós não vamos concorrer a nada. Entendeu? Você não vai pegar sua planta e trocar por um carro. Embora caiu muito o valor dessas plantas. Por causa do que? Os laboratórios. As hibridagens. As clonagens. Então isso aqui quando chega no mercado. Chega um milhão. Dois milhões de plantas aí. Esparramada no país todo. Então... Já foi a época. Que essa planta aqui era muito difícil de se ter. Então parem de se apegar a coisas. E ficar queimando o santo dia. Por mais que você tenha. E eu não tenho. Então eu compro as minhas sidrines. Quando eu comprei essas plantas aqui. Acho que eu paguei... Se eu não me engano. Acho que foi 20 reais. Comprei 5 ou 6. De uma vez. A planta chegou aqui. Todas miudinhas. Mirradinhas. Eu falei. Gente. Que dureza. Vamos lá. Olha aí. O tempo passa. O tempo voa. Não é assim que diz a musiquinha. O tempo passa. O tempo voa. E a catuleia. Malqueriana. Continua numa voa. Tá aí. Estão crescendo. Logo virão florações. Eu descobrirei. Se aquela ali é tipo. Se essa daqui é uma alba. Ou uma semi-alba. E as outras que eu tenho aí sim. Paciência. paciência. Eu já dei uma dica aí. Que orquídea requer paciência. Quem não tem paciência. Vai apanhar muito com orquídea. Tá bom. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E contem comigo por que precisarem. Tá gente. Contem comigo por que precisarem. Tiverem dúvidas. E confiarem aqui no veinho. Pergunta lá. Eu mostro aqui ó. Eu me envolvo nisso aqui. Mas é de propósito. É pra mostrar pra vocês. Que eu não fico comprando planta em garden. Pra ficar fazendo. E falar. Olha gente. Esse montão de raiz. É que eu joguei. Babosa. Entendeu. Eu não fico pegando uma planta. Lá do fundão. Que realmente deu um brotinho. E falar. Esse broto foi decorrente do alho. Não. Eu mostro pra vocês aqui. Aí ó. E aqui em cima. Que não tá aparecendo. Tem vários homicídios. Tem o Denfal pendurado aqui. É que eu não baixei tudo. Senão eu não entro aqui né. Embora quem tem que aparecer mesmo. Não sou esse velho feio aqui. Essas meninas lindas aqui. Pra mostrar pra vocês. Que aqui neste canal. O X das Orquídeas. Tem diversidade. Tá. Tem diversidade. Não. Montão de plantas compradas. Pra depois ser divididas em lotes. Fazer uma. Olha. Essa aqui é a minha coleção. De orquídeas. De várias as cores. Que eu vou disponibilizar. Pra. Nada. Comprou tudo do orquidário. Que tava florido. E depois vai fazer rifa. Pra vocês. Gasta 300. E a cada rifa. Ganha 3 mil. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E acordem pra vida. Acordem pro mundo da orquidofilia. Parem de se iludir com mentiras. E eu vou dar um ponto final. De falar sobre isso. Quem quiser acompanhar. Quem quiser tomar dinheiro. Quem quiser matar planta. Boa sorte. Aqui eu mostro. Diversidade. Diversidade. Pra mostrar pra vocês. Que cultivo de orquídeas. Não importa o seu orquidário. O local do seu orquidário. Sabendo dividi-las. Acertar luminosidade. Umidade. Pra essas plantas. E adubação. Vocês terão tudo isso aqui. Um dia. Envolvendo vocês. Com tanto carinho. Porque eu sei que essas plantas. Tem carinho por mim. Como eu tenho amores por elas. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E até uma próxima gente. Desculpa qualquer coisa. Esse veinho aqui. Vai dar um tempo. De ficar. Dizendo. Não faz isso. Não faz aquilo. Não acompanha isso. Porque. Parece que eu sou mentiroso. No fim da história. Quem acaba sendo. O ruim da história. Sou eu. Então eu vou mudar. Quem me acompanhar. Eu tenho certeza. Que com paciência. Com calma. Vai ter sucesso. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau gente. Muita paz a todos. Ok. Desculpa se as vezes. Eu. Eu venho aqui. E falo algumas coisas a mais. Mas alguém precisa falar. Mas esse precisa falar. Vai parar de falar um pouco. Sobre isso. Fiquem com Deus. Tchau gente. Tchau. 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 Tchau.